Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim Título do Volume 1, A Edificação da Igreja Autor, Pedro Dong Título da Semana 4, O Caminho da Cruz Sexta-feira, ler com oração 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao 18 Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas as provações são necessárias para a edificação Aqueles que entram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado participarão com Cristo do Reino Milenar No capítulo 11 de Mateus lemos, versículo 12 Desde os dias de João Batista até agora o Reino dos Céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele Que tipo de esforço é esse? É tomar o caminho da cruz Você está disposto a tomar a cruz para edificar a igreja? Se essa for sua decisão, saiba que certamente você reinará com Cristo por mil anos Portanto, deixemos de viver por nosso velho homem Tomemos a cruz e sigamos o Senhor Nesse caminho, por vezes, somos contristados por sofrimentos e tribulações Porém, ao final, receberemos uma herança incorruptível sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo Versículos 4 e 5 Aleluia! Não desanimemos quando vierem as dificuldades Pelo contrário, exultemos As provas são necessárias para purificar-nos pois nosso homem natural não é confiável Nos últimos meses passei por muito sofrimento Mas graças ao Senhor Vejo a mão de Deus em cada circunstância Por isso quero encorajá-lo a não ter medo Se você decidiu seguir o caminho que conduz à vida passará por tribulações Nesse momento, você pode questionar Por que eu? Por que não aquela outra pessoa que nem se importa com a vontade de Deus? Mas é você quem precisa ser provado a fim de ter a alma transformada Dessa maneira, agregamos valor à nossa fé Também precisamos ter em mente que o intuito de Deus ao permitir que passemos por provações é aprovar-nos E se o Senhor nos permite enfrentar adversidades Ele passa por elas conosco Ele nos prova, mas também nos dá o livramento Quanto, quanta misericórdia Portanto, digo mais uma vez Não tema a tribulação Não a veja como maldição Elas são permitidas para o seu próprio bem Afim de fazê-lo amadurecer Assim, você cogitará cada vez menos das coisas do homem natural E mais das coisas de Deus Tornando-se material útil Para a edificação da igreja O objetivo de Cristo é a edificação da igreja Pois ela é o lugar de habitação de Deus De acordo com o livro de Gênesis Deus criou todas as coisas em seis dias E no sétimo dia descansou Considerando a história da humanidade Já estamos no final do sexto milênio Portanto, o sétimo milênio está próximo O sétimo milênio é uma figura Do sétimo dia de Gênesis 2 Ou seja, é o dia do descanso de Deus Contudo, Deus não obterá lugar de descanso Se a igreja não for edificada Ainda em Mateus lemos, capítulo 16, versículos 24 e 25 Então disse Jesus a seus discípulos Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Tome a sua cruz e siga-me Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la E quem perder a sua vida por minha causa, acha-la A palavra vida, nesse trecho, é psique Ou vida da alma Salvar a vida da alma É viver pelo ego E buscar seus próprios interesses Essa atitude não promove a edificação da igreja Mas, se levarmos o ego à cruz Abriremos caminho para a edificação Dessa forma, nossa alma será salva E receberemos recompensa na vinda do Senhor Até aqui fomos encorajados a negar a nós mesmos Para crescer espiritualmente Todavia, esse amadurecimento individual Culmina em uma vida coletiva Sabemos que um edifício não é construído com apenas um material Assim também cada um de nós Precisa colocar o corpo à disposição para ver edificação Por isso, apresente-se para servir na igreja Mas não sirva ao Senhor em sua alma corrompida Antes, seja transformado pela renovação de sua mente Romanos capítulo 12, versículo 2 Por meio da palavra de Deus Que é Espírito e vida Somente assim você cooperará com o Senhor Edificando para Deus um lugar de descanso Pergunta de hoje Qual é o objetivo de Deus ao permitir sermos provados Jesus é o nosso amado Senhor